Fala pessoal, nós estamos aqui com mais um vídeo de testes hoje e hoje com os jogos de Game Gear no nosso PS7000 Vamos ver se todos os jogos que a gente vai testar, se todos eles vão rodar liso, vamos lá! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí